Bom, agora a gente vai falar sobre um problema que começou há uma semana aqui na capital e já passou muito da hora de ter sido resolvido. O temporal da semana passada derrubou árvores e arrastou entulho, mas até agora nada dos materiais serem retirados pela prefeitura. Tem lugar que há mais de um mês não vê a coleta de lixo. Acompanhe nessa reportagem. Rua 260, setor universitário. Entulho galhos das árvores que caíram ainda durante as chuvas da semana passada. No Jardim América, bairro distante dali, o cenário é o mesmo. Ruas e praças entulhadas. Na Vila Frois e no Crimeia Leste, a cena se repete. Difícil conviver com essa situação. A gente chega do trabalho e está aí. Eu acho que é a chuva também que arrastou os galhos. A Comurg garante rapidez na retirada das árvores caídas e do entulho gerado pelos temporais. Aconteceram fortes temporais esse ano. Nós tivemos duas chuvas terríveis. De novembro para cá já caíram 450 árvores e a Comurg imediatamente atuando retirou essas árvores da via pública e desocupou as ruas. Este morador, há 25 anos, da Avenida José Carneiro Neto, no Crimeia Leste, conta que estes galhos estão na calçada há dias. A gente liga lá e fala que está vindo, está vindo. Está vindo de jumento, né? Esse tempo todo, né? Passar pelo lixo espalhado virou uma aventura. Trajeto que o Antônio enfrenta diariamente quando precisa levar o Douglas para a escola. O garoto tem de ser levado nos braços para não ser atingido pelos galhos. Eles não limpam nada, hein? Tem tempo que está aqui também, quase um mês. Muitas vezes tem que passar pela rua e arriscar ele com criança. Muito complicado. De acordo com a última catalogação da Comurg, desde o último dia 22 de outubro para cá, quando começaram os principais temporais na capital, cerca de 450 árvores caíram em Goiânia. Espécies como as mangubas são as que apresentam maior fragilidade. Por isso, antes de fazer um plantio, o morador deve buscar orientação. Existe espécie adequada para cada local e nossos técnicos estão aqui dispostos a auxiliar quem for plantar alguma árvore. A capital conta com aproximadamente um milhão de árvores e garante o título de segunda cidade mais arborizada do mundo, em proporção ao número de habitantes. Apesar da perda constante de centenas de árvores, durante o período chuvoso, a companhia garante que Goiânia não corre o risco de perder esse posto. Nós estamos replantando 82 mil árvores desde o aniversário de Goiânia. Legenda por Sônia Ruberti